Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Cleiton Xavier, engenheiro de quintal e hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço para cortar 45 graus. Estou com um problema aqui e até bom porque aí vou mostrar para vocês como que eu faço 45 graus só na lixadeira e os cortes. Aí pessoal, a serra, cortei bastante ferro e acabou o disco. Se for cortar um metalon, está vendo aqui, ele vai chegar até aqui, ao limite. Não vai mais, aqui é o limite, está vendo? Então eu preciso cortar algumas cantoneiras aqui e fazer, cortar 45 graus. Tem como fazer com espiga, igual eu fiz aqui nessa, aqui ó, aqui nem dá para ver, mas ó, aqui eu fiz umas espiguinhas aqui, nessa cantoneira aqui, nem dá para ver, mas eu vou fazer 45 graus e vou mostrar para vocês. Inscreve no canal aí, deixa seu like, tá? Vai acompanhando os vídeos. ó pessoal, tá vendo esse encaixe aqui, ó, ó, você vai fazer o seguinte, ó, vai colocar ele por baixo, ó, ó, colocou por baixo, ó, sem ter nada aqui, ó, eles vão vir até aqui, ó, ó, até o limite dele, colocou aqui, ó, 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 deixa eu colocar aqui no baixo, ó, colocou aqui, fixou, ó, riscou, ó, e aí eu vou cortar esse daqui, ó, ó, e aí, ó, ó. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. 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 Vamos lá.